Sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Na última reportagem da série O Voto, nós vamos falar sobre ideologias. Será que ainda existe aquela postura política de esquerda ou de direita? No estúdio, quem vai falar um pouquinho mais sobre este assunto é o jornalista e também historiador Ivaldino Tasca. Na edição de hoje, você vai ver também a musicista Ana Zordã, de apenas 16 anos, lança amanhã o seu primeiro CD. No estúdio, também vamos falar de música, vamos ouvir o núcleo Suzuki aqui da UPF. Também os detalhes do Rally UPF Cidade de Passo Fundo, que acontece neste sábado. E ainda, vamos fazer um chimarrão rápido e saboroso, mas tudo isso em questão de poucos segundos. Nós vamos conversar com o coordenador da Escola do Chimarrão de Venâncio Aires, uma ONG que está completando 10 anos. Então, continue com a gente porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. Na última reportagem da série O Voto, nós vamos falar agora sobre ideologias. Você acha que no Brasil hoje existe uma postura política de esquerda ou de direita? Confira então na reportagem de Raquel Tramontini e Gilmar Lima. Na política, a origem das definições que usamos de direita e de esquerda surgiram ainda durante a Revolução Francesa. De modo geral, os partidos vinculados à esquerda defendem a classe operária e os movimentos sociais pela igualdade. Já os de direita defendem a classe burguesa e o capitalismo como forma de governância. Mas, muita coisa mudou ao longo da história e hoje os princípios das duas correntes não são assim tão claros no cenário da política nacional. Para este historiador, as ideologias estão ofuscadas pela disputa pelo poder. Observamos nos últimos anos que há um desgaste do sistema, uma crise do sistema, onde as pessoas têm procurado, ou têm inclusive rejeição aos partidos políticos, às bandeiras, né? Então, nós estamos vendo vários candidatos que são de partidos ou comunistas ou socialistas, né? Que estão utilizando outras cores, o azul, o amarelo, o verde, o roxo, né? Para fugir, inclusive, da sua caracterização. Outra questão bastante importante era assim, campanhas anteriores havia predominância pelo nome do partido, né? O símbolo do partido. Agora se prevalece o nome do candidato e o número. Hoje, o cenário político brasileiro passa por uma transformação. Os ideais parecem estar em segundo plano. No entanto, ainda quem acredite e lute nas antigas ideologias, Setembrino é militante da esquerda desde os 15 anos. Com 47 anos de idade, lá se vão 32 de militância. Em Estância Velha é muito diferente você militar naquela região do Vale dos Sinos e da Grande Porto Alegre, do que você militar no interior. Então, foi ali que eu comecei, na prática, primeiro, a constituir a minha formação política da esquerda socialista que eu tenho até hoje e que vou preservar o resto da vida, embora seja muito difícil isso acontecer. Já Doutro, apesar de afirmar que política não é uma questão de escolha, defende os pensamentos dos partidos de direita. Quem não é esquerdista e que é taxado de direita e que se intitula de direita, como eu assumo, que eu sou de direita, eu não quero um regime decorrente do marxismo, de luta de classes, de ódio, de destruição da dignidade das pessoas, como todo dia os esquerdistas fazem, porque eles não discutem ideias. Eles tentam anular a pessoa. É fato que o cenário político ainda tem muito a evoluir. Vemos alianças impensáveis no século XXI se compararmos com o século XX. Nesse emaranhado de disputas, fica difícil saber quem é esquerda e quem é direita. Eu penso que, seguindo o rumo que está seguindo, dentro em breve nós vamos ter dois ou três grandes partidos brasileiros que serão apoiados pela burguesia nacional e certamente irão defender os interesses da burguesia a travarem disputas do poder pelo poder, disputas simplesmente superestruturais que objetivam ganhar o maior número de estados, o maior número de cidades, a presidência da república. Nós acreditamos que essa questão ideológica vai retomar de novo programaticamente, porque esses setores vão se reorganizar, vão defender um programa para a sociedade, isso é uma questão vamos dizer assim, quase que objetiva. Com isso, nós ficamos à mercê de viver num balanço, viver num balaio, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E a gente segue essa discussão se ainda existe claramente definido esquerda e também direita, mas agora com a participação do jornalista Jean Marmentini. Bom, Thais, é fato que o cenário político brasileiro passa por uma transformação. Aquelas ideologias do passado, ligadas à esquerda e à direita, parecem ter se diluído. E nós vamos continuar falando de política. A gente recebe aqui no estúdio o jornalista Ivaldino Tasca, que já foi militante de esquerda, tem uma vasta trajetória. Seja bem-vindo, Ivaldino. Obrigado. Aqui no Cláudio Notícias, que estamos debatendo essa semana sobre política. Maravilha. Tasca, você é de uma época que os posicionamentos de esquerda ou direita eram bem marcantes, eu posso dizer. Realmente era forte, é uma fase muito interessante, nos anos 60, quem era de esquerda era bom, o cara legal, o cara que queria justiça, o cara que queria o mundo novo, o homem novo. O direito era o sacana, o explorador, o burguês, o capitalista. Era o mal. O mal. Essa visão simplista de mundo, forjada durante a ditadura, foi se perpetuando e de uma forma assustadora, hoje você vê intelectuais, jornalistas, pensadores, filósofos, professores universitários fazendo um discurso muito semelhante. Os bons estão à esquerda, os maus à direita. Quantos que tu viu dizer hoje que são de direita? Você criou um caos na palavra direita que ninguém quer ser de direita, embora se você perguntar hoje ninguém vai saber te explicar com detalhe o que é ser de esquerda e de direita. Ser de esquerda hoje é apoiar a ditadura cubana? Ser de esquerda hoje é apoiar a ditadura da Coreia do Norte? Ser de esquerda hoje é esconder os crimes de Stalin, de Mao? Então, essas questões precisariam estar discutindo hoje para que possamos redefinir o conceito de esquerda e de direita. Para mim, hoje, não diz nada. Pela minha formação, ela não me diz mais absolutamente nada. Você é um exemplo que tinha uma ideologia no passado e hoje já pensa bem diferente. Tu não acha que as ideologias atrapalham um pouco? É que você precisa ter um conjunto de ideias para formular um projeto. Se você começa a ficar sectário a não estudar, porque ser de esquerda é muito como, tu não precisa estudar nada. Tu só rotula as pessoas. Sabe, ser de direita é mais complicado. Você precisa estudar, você precisa justificar, você precisa ver. Nós tivemos, se nós parássemos para analisar o século passado, os 100 anos do século passado, todas as experiências mundiais tidas como de esquerda, as experiências mundiais tidas como de direita, talvez tirássemos daí subsídios valiosos para construir uma nova ideologia, uma nova forma de pensar. Hoje, com 32 partidos, fica difícil saber o que é a esquerda e o que é a direita, né? É impossível. E é impossível ter uma democracia, é impossível ter um projeto de governo, porque quando você senta na mesa, e eu já disse isso, porque eu já participei disso, você não senta na mesa para discutir com outros partidos, como é que vai ser na educação, na saúde, no meio ambiente. Não, você não tem tempo para isso. A televisão está decidindo a eleição. Tempo de TV e tempo de rádio decidem a eleição. Então, você senta com os partidos, porque com 32, cada um tem um tempinho de TV. Estão barganhando tempo de TV, tempo de rádio. Ah, eu quero um cara, eu quero um CC, quero uma comissão, quero uma estatal, quero uma diretoria. Você não vai construir nada de sólido, vamos ser honestos, não vamos construir nada de sólido. Tasca, ao longo da semana, a gente percebeu aqui, dos convidados que passaram por aqui, pelo canal de notícias, que se falava muito na questão de que hoje as pessoas votam pelo número, pelo indivíduo, sem votar na questão do partido. Queria a tua opinião sobre isso. Eu acho que isso contribui para o caos que está aí. Porque se você vota em uma pessoa, ele pode ser bem intencionado. Não parte do princípio que todos são maus. Eu acho que nós, brasileiros, temos que nos ver os nossos conceitos éticos. Eu acho que a nossa ética é muito elástica. Isso fica muito fácil só condenar os políticos por corrupção ou malfeitos, como o termo da moda. Mas acho que você não votar num partido não te dá segurança de que o que poderá ser feito no dia de amanhã. E tu acha que o brasileiro tem uma consciência política? Precisa construí-la. É necessário construí-la, senão não vamos muito tempo. Está muito longe disso? Eu acho que não. O problema é que parece que esses 20 e poucos anos de democracia ainda foram muito poucos para criar em nós um pouco de juízo. Está certo. Muito obrigado, então. A gente conversou aqui com o Ivaldino Tasca, que é jornalista e já foi militante também. Muito obrigado pela tua participação. Está certo? Valeu, obrigadão. Ok, Thaís. É isso, então. A gente vai encerrando a nossa série de entrevistas e reportagens sobre a questão da política, a questão do voto. Eu volto contigo. Obrigada, Jean. E ontem à noite, uma oficina sobre internet e novas plataformas reuniu estudantes e profissionais da cultura aqui na UPF. A iniciativa foi da Casa da Cultura Digital de Porto Alegre. O projeto tem como objetivo capacitar pessoas e fortalecer as redes de cultura no Rio Grande do Sul a partir da internet. Cinco cidades receberão a iniciativa. Passo Fundo foi a primeira. Daqui o grupo segue para Caxias do Sul, Pelota, São Borges e Santa Maria. Durante os encontros, oficinas como cultura livre, software livre e direito autoral. Futuramente, uma plataforma online será construída com todos os participantes, para que juntos possam construir ações voltadas à cultura. Entender que o trabalho coletivo é possível de uma forma muito mais tranquila e dentro desse novo formato que a própria internet proporciona mesmo, que é a criação de redes, de se trocar e fazer de forma coletiva e horizontal tudo num projeto cultural e ter uma ampliação de público e tudo mais. Bom, a gente segue falando de cultura, de música. Toda sexta tem atração musical de qualidade aqui no canal de notícias. E no acorde de hoje, a jornalista Afani Barufi conversa com a musicista Ana Zordã. Com apenas 16 anos, ela lança amanhã o primeiro CD. Ela é multi-instrumentista, ou seja, toca piano, guitarra, violino e também violão. E ela gosta de cantar e também de compor. Ela faz parte do núcleo Suzuki de violinos, da Orquestra de Câmara e também do coral da UPF. A Ana Zordã é a nossa entrevistada no acorde de hoje. Música Com apenas 16 anos, ela já está prestes a lançar o seu primeiro CD, este daqui, ó, que tem cinco músicas autorais. Ana, seja bem-vinda ao quadro cultural da UPF TV. Queria que você falasse, então, a respeito do seu primeiro contato com a música. Imagino que tenha sido ainda na infância. Sim, com quatro anos eu iniciei no núcleo Suzuki da Universidade do Passo Fundo, porque meu irmão já frequentava as aulas de violino. E mais tarde comecei a tocar também teclado, piano, violão, guitarra. E aí, com 11 anos, eu comecei a compor as minhas próprias músicas. Por que essa escolha por compor não somente em português, em inglês também e em espanhol? Acho que a minha ideia é atingir o maior número de pessoas, entendeu? Mais pessoas vão poder entender as músicas e poder entender as minhas ideias com relação ao mundo. Então, por isso que eu acho que compor em várias línguas é importante. E de onde vêm as suas inspirações? Acho que das pessoas mesmo. Eu observo as histórias, as relações humanas, assim, e eu tento, a partir disso, escrever histórias e escrever músicas pra cantar e pra que elas possam se identificar depois, né? Quais são as suas principais influências? Qual é o teu estilo musical? Pop, assim, música popular. Eu gosto da Marisa Monte, assim, ela tem uma voz muito bonita e as músicas dela são muito bonitas também. Maravilha. Bem, e a Ana, então, vai lançar aí o seu primeiro CD. Vai ser neste fim de semana. Ana, vamos dar o serviço pra quem nos assiste aí. Vai ser dia 27 de setembro, sábado, às 20 horas, no Salão de Atos do Fórum, de Passo Fundo. O ingresso, então, é uma doação, isso? Isso. O ingresso, na verdade, vai ser um pacote de toalha umedecida ou um frasco de sabonete líquido que a gente vai doar pro Lar dos Idosos, São José, no bairro Lucas Araújo. Ana, muito obrigada pelas tuas informações. Sucesso com o trabalho, também com o lançamento aí do teu disco, certo? Maravilha, então a gente volta com o acorde na próxima semana com mais arte e cultura pra você que nos assiste. Até! Sucesso pra ela, mas por aqui tem mais música, viu? A UPF é a primeira universidade privada brasileira a desenvolver um projeto de extensão com ensino de violino e viola por meio do método Suzuki. Pra falar um pouquinho mais sobre este assunto, olha só quem nós estamos recebendo aqui no estúdio. A professora Maria do Carmo Oliveira. Seja muito bem-vinda, professora. Aqui ao meu lado está o Enzo, que tem oito anos, aqui a Nathalie com nove anos e também a Alessandra com vinte anos. Que bom que vocês estão aqui. E uma semana especial, não é, professora Maria do Carmo? Sim, Thaís, nós começamos com uma atividade com o Circuito Cultural do Mestre Suzuki. O primeiro, né? Espero que seja o primeiro de uma série. Nós começamos no dia vinte e cinco, vinte e seis e vinte e sete. Onde nós temos atividades de manhã à tarde, no começo da noite. Nós temos atividades, aulas, palestras. E a intenção desse curso é fazer com que a gente também conheça o Mestre Suzuki que existe na região, né? Tem alguns alunos, né? E fora. E o NIP, você percebe que aqui nós temos gente de nove anos, de oito anos e temos gente de vinte anos. O Mestre Suzuki, a gente, aqui na Universidade de Passo Fundo, a gente começa a trabalhar com criança de quatro anos. Que é o caso da Nathalie, né? Sim, a Nathalie. A senhora que começou aos quatro anos. Sim, começou aos quatro e hoje já está com nove anos e continua aqui com a gente. Então, e temos a Alessandra e temos gente um pouquinho mais, com vinte e cinco anos também trabalhando. Com maioridade. Quem quiser fazer parte do Método Suzuki, professora Maria do Carmo, rapidamente procura por quem? Olha, procurar pela professora Reni, que é a nossa coordenadora, né? Pelo telefone 3316-8506. Nesse circuito que o Método Suzuki e o Núcleo está promovendo em Passo Fundo, qual é a programação para amanhã sábado? Para amanhã sábado nós temos a apresentação no Campus 2, né? Ali na Faculdade de Medicina, na frente do Hospital São Fisiciente de Pau. É, às 17 horas, né? Vai ser a apresentação. Nós temos o nosso grupo, a Camerata de Violinos, onde é formada por alunos mais adiantados no Método Suzuki. E temos o grupo onde a gente reúne todos, crianças de quatro anos até o pessoal de mais idade. Mas, Prô, você não veio aqui só para conversar. Com certeza. Vocês vão também fazer uma rápida apresentação para a gente. O que nós vamos ouvir agora? Nós vamos escutar do folclore francês a música da Tia Rode. Vamos lá, Prô. O espaço é todo seu. Vamos ouvir então um pouquinho do Núcleo Suzuki, aqui da UPF. Que bonito. É só um pouquinho. Amanhã tem muito mais. Obrigada, professora Maria do Carmo, ao Enzo, a Nathalie, a Alessandra. Olha, depois do intervalo tem dica de cinema, tem previsão do tempo e ainda você vai aprender a fazer um chimarrão rápido e saboroso. Mas é rápido mesmo, é questão de poucos segundos. A gente mostra já já. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí